MÚSICA Silva tentou o chute e o gol! Põe o Juninho pra bola, ele pode tentar a bola pro Max, errou totalmente agora o Juninho. Vem o Alain na velocidade, tá no 3 pra 0, agora o Atlântico e o gol! Cobre, falta sim, né? Você é um jogador iniciante, tá querendo aprender aí no futsal, e o Deamolo não sobra a falta nesse momento, né? E principalmente numa equipe como a do Algo Atlântico. Olha o Marreco chegando, se não é, e o gol! Gol! O Sinuê! O Marreco saiu do Atlântico, que tem um pouco de dificuldade, mas o cara que luta no segundo tempo. Olha o lançamento pro Sinuê, ele pode tentar o chute e gol! Gol! É importante ter esse menino do Sub-20 pra dar uma tranquilidade pra equipe, um descanso, visto que a equipe deu pra Sistu Beltrão, a equipe do Marreco, teve uma semana bastante cheia, foi Copa do Brasil na segunda. Olha o chute na trave! E a arbitragem marcou o gol, vamos buscando o replay, mas tá confirmado o gol pra equipe do Atlântico. A bola bateu na trave. Um empate. A reta do Fashniki com o Fashniki com o Fashniki, O Fashniki também se consegue empurrar. Batelotti, bola na frente, Fashniki, 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 derram bola de um lado para o outro. O Marreco vai tentar se ligar para a próxima. Vamos à frente, do Timinho, Fashniki com o Fashniki, ele vai tentar o chute. Fashniki com o Fashniki, tem a oportunidade! A bola pegou no Sinuê, Capitubo!